Música Os inimigos estão protegendo a costelha. É hora de ir para cima. Drone inimigo vindo para escanear. Iniciar montagem. Inimigo restante. Inimigo restante. Inimigo restante. Inimigo restante. Não, não, não. O que vocês vão olhar aqui, ó? Nossa... Que tanto de faca! Ih! Ai, não... Que povo tem aqui, meu Deus! Meu... Ooooooh! O cara segue demais, não? Tá aí na porta, tá aí na porta. Kier, Kier, do meu lado aqui. Eu já tinha falado pro William. William, o cara tá na porta. E cadê o William? Correu. Ó o cara aqui. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Eu matei na faca. Eu matei o cara na faca. Você tem biribinho? A pista tá aí nem em cima pra te pegar. Nossa, um contra três. Dá, mas meu colega sobrou contar cinco do eu. O Vinícius é meu. Qual o vídeo? O Vinícius é meu. Ah, não mata a minha raiz, não mata a minha raiz. Aí ela... Olha! Nossa! Dá, mas ninguém confia, tá vendo Vinicius? Eu tenho um que confia em você. Não, quase que se mata, não é mesmo. Que porra! 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 Pra falar a verdade, essa foi sorte mesmo. Foi. Ela tá lá no corredor da escada. Vai vindo aí, ao direito. Vai pro outro lado, Juninho! Você é louco, filho! Não tem saída, não! Vamos destruir essa bagaça aí, ó! Vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Não tem nada pra abrir, não! Vai! Joga um aí perto! Eu tô vigiando o túnel, vai, vai, vai! Não destrói não! Solta ele e usa o negócio do Buck! Não, mas só solta o que eu derrabo! Ah, é! Ah, véi! Vai, Diogo! Fico aí no negócio lá, Juninho! Aí, agora vai! Vai, vai! Coloc'n, lá! Vai, vai! Três, quatro! Muita folga! Coa! Não tem calma, ó, não foi ninguém! Nossa, corre! Só nunca sabe que foi por ninguém! Ó! É! Ó, de novo arco, né? Ó, foi aqui, ó. Ó, desde o meio... Rebonda o munição! Destaciada, zonas de explosão! 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 Aliados eliminaram as forças inimigas.